Esses homens não eram nobres como os Númenóreanos, mas nunca se submeteram a Sauron e foram grandes guerreiros na Terra-média. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Homens do Norte, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os Homens do Norte, Northmen, no original, viviam no norte de Rovanion, na Terra-média, e eram geralmente aliados ou amigos de Gondor. Esses homens viviam em Verdemata a Grande, Greenwood the Great, no original, e outras partes das regiões a leste das Montanhas Nevoentas. Depois dos Dunedain, que eram os Altos Homens, os Homens do Norte eram os mais nobres e eram contados dentro da classificação de Homens Médios. Acredita-se que os Homens Médios descendam do mesmo grupo que os Edain, os Atanatari. Em Quenya, significa Pais dos Homens, no singular Atanatar. Atanatari era usado então para designar os antepassados dos Edain. Mas se os Dunedain e os Homens do Norte descendem dos mesmos antepassados, por que eles tiveram destinos separados? É que os Pais dos Dunedain cruzaram Ered Luin e chegaram a Beleriand. Quando Morgoth foi derrotado na Guerra da Ira, esses Edain foram para Númenor. Já os Pais dos Homens do Norte não cruzaram as Montanhas Azuis e, portanto, não foram para o Ponente, tendo permanecido na Terra-média. Como os Homens do Norte não participaram da Guerra contra Morgoth, o seu período de vida acabou ficando bem inferior ao dos Númelorianos. Esses tinham sido recompensados com uma longa vida depois de seus méritos nas Batalhas contra Morgoth. Os Homens de Vale e da Cidade do Lago também eram contados entre os Homens do Norte, assim como os Homens que vivem em Treva Mata. Mas a maior parte de Rovanion tinha sido despovoada depois das inúmeras invasões dos Lestenses, ou Orientais, e também da Grande Praga. Assim como Zeldar, que em sua viagem para o Oeste foram se dividindo e alguns grupos foram ficando pelo meio do caminho, aconteceu também com os Homens. O povo de Beor foi o primeiro a passar, seguido do povo de Hador. O povo de Hador se dividiu. Alguns chegaram aos Vales do Anduin e viraram para o Norte. Outros passaram entre a Borda Norte da Floresta e Ered Mithrin. Apenas alguns chegaram a Eriador e depois Beleriand. Naquele tempo, muitos grupos vagaram por todo o território entre as Montanhas de Ferro, Verde Mata e o Mar Interno. Os Homens de Rovanion se estabeleceram perto dos Barbas Longas, e assim criaram boas relações com eles. Como está relatado em Povos da Terra-média, o volume 12 de A História da Terra-média, os Homens forneciam comida ao povo de Durin, que em troca trabalhava em construções como estradas e pontes, mineração e fabricação de armas e ferramentas. Com a derrota de Morgoth, os Orcs, sem o Grande Líder, voltaram para o Leste e começaram a atormentar as Terras de novo. Os Homens que viviam em pequenos vilarejos só tinham arcos, cercas e fossos para se defender. Nesse período, a aliança com os Anãos foi mais importante, de forma que eles pudessem conseguir melhor armamento. Foi por volta dessa época que os Barbas Longas adotaram a fala dos Homens, mantendo a sua própria língua em segredo. Durante os Anos de Trevas, sobre os quais falamos lá no TT nº 337, a aliança com os Barbas Longas terminou, pois os Anãos se fecharam em suas mansões. Os Homens do Norte tinham muitas guerras contra as selvagens tribos dos Lestenses, o que fez com que seus números diminuíssem. Os Homens que sobraram se empobreceram, tendo que viver em cavernas ou nas bordas de Verdemata. Rovânion tinha caído sob o domínio de Sauron antes de ser libertada por Gil-galad. Os Homens de Gondor reconheceram a ancestralidade em comum com os Homens de Rovânion, e por isso lhes eram benevolentes. Eles tinham grandes extensões de terra ao sul de Verdemata e atuavam contra os Lestenses. Na época do apogeu de Gondor, chegou a haver um reino de Rovânion entre Verdemata e o Rio Rápido, Keldwin. Um importante rei de Rovânion foi Vidugávia, cuja filha casou-se com Valakar, de Gondor, e assim uma estirpe de Homens do Norte entrou na Casa Real de Gondor. Isso mais tarde veio originar a Contenda das Famílias, uma terrível guerra civil em Gondor. Mas vai ter um vídeo próprio só sobre isso aqui no TT. Os Homens de Rovânion eram um baluarte para Gondor, protegendo as suas fronteiras Norte e Leste. Mas eles enfraqueceram com a Grande Peste, sobre a qual também vai ter um vídeo próprio. Além da peste, um rigoroso inverno desceu avassalador. Metade da população de Rovânion morreu, até porque tinham poucas habilidades de cura e suas casas de madeira não eram fortes contra o frio. Pelo menos os lestenses também sofreram com tudo isso. Durante o reinado de Narmakil II de Gondor, com as invasões dos Carroceiros, sobre as quais nós já falamos tudo lá no TT nº 133, Narmakil se uniu a Marhari de Rovânion, que era descendente de Vidugávia. Mas ambos foram mortos. Os Homens do Norte foram reduzidos drasticamente e suas terras ocupadas pelos Carroceiros. Os sobreviventes foram para Gondor. O povo de Vali e outros seguiram Marwini, o filho de Marhari, aos vales do Anduin e se tornaram ancestrais do Zeothiod, os quais foram falados lá no TT nº 85, já que eram, por sua vez, antepassados dos Rohirrim. Podemos perceber que os Homens do Norte, cujas origens remontam aos ancestrais dos Éden, deram origem a vários povos diferentes, todos eles habitantes de algum local de Rovânion. Os vales do Anduin, em volta e meia, recebiam aglomerações humanas. Foi daqui que saíram os antepassados dos Éothiod, que subiram mais para o Norte. Os Éothiod, como vimos no vídeo sobre os Rohirrim, tinham sua capital em Framsburg, entre os rios Greilin e Languel. Muito depois, eles vieram para o Sul e receberam de Gondor a área de Calenardom, que passou a ser conhecida como Rohan. Portanto, os Rohirrim também eram Homens do Norte. Os Homens da Floresta viviam principalmente em Verdemata, a Grande, depois chamada Trevamata. Estavam localizados principalmente nas bordas Norte e Leste. Mas na Terceira Era, especialmente no mapa de Wilderland, as Terras Selváticas, existem assentamentos deles do lado oeste. Os Beornings eram aquele povo da parte superior dos vales do Anduin. O grande líder deles foi Beorn, que participou da Batalha dos Cinco Exércitos. O César já falou tudo sobre os Beornings lá no TT nº 292. Não deixem de conferir lá. Os Homens de Valle, que viviam na cidade de mesmo nome, também eram um ramo dos Homens do Norte. Na Terceira Era, após a ascensão de Bard, o Arqueiro, sobre o qual falamos tudo lá no TT nº 319, eram chamados de Bardings. Eram amigos e aliados dos Anãos de Erebor. Os Homens de Esgaroth, a Cidade do Lago, também eram da mesma classificação. Praticavam intenso comércio tanto com a Montanha Solitária quanto com os Elfos da Floresta. Para saber mais sobre os Homens da Cidade do Lago e sobre os Bardings, confiram lá o TT nº 145. A Mãe Solitária foi suه Kéucky dos Anãos que ocou os Coelos da Stras, onde giftedam dois homens e atividades. A Mãe Solitária é muito profundo de nomes realizadas com os Joel Stras com a Montanha Solitária, A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal! Essa é a história geral dos Homens do Norte e suas vertentes. Homens dos Vales do Anduin, Eosiod, Rohirin, Homens da Floresta, Beornings, Homens de Vales e Bardings e também Homens da Cidade do Lago. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos links do TT lá na Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, clica no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!